Oito é de Hilton, em reserva, nove, Betão, dois, Lequinho. Lequinho, número dois. Opa, dona Rayana, mulher de bolo. Aí a mulher do bolo, a esposa do bolo. Betão, número nove, dois. Vamos repetir de novo o Picuí. Os equipos de quadra aí nesse momento, para a segunda, para o último jogo do hoje à noite. Carlos Picuí definido com o Coca, o goleiro número um. Quatro, Max. Sete, Manoel. Dez, já está. Oito, a de Hilton. Os reservas, nove, Betão, dois, Lequinho, onze, Netinho, cinco, Júnior, doze, Nenel. Técnico, o Mariquinha. A gente, técnico, Galo. Gueguel, goleiro número um. Sete, Richardson. Dez, Maxon. Oito, Henrique. Nove, Delezinho. Reservas, doze, Denis. Cinco, Simar. Dezessete, Pedrinho. Oitenta e oito, Guinho. Onze, Giovanni. Dois, Vinícius. O técnico é o Vanderson. Aí as equipes se cumprimentando. Nesse momento. Vai começar a bola. As equipes... Daqui a pouquinho aí vai começar o jogo. Eu vou chamar Ivanildo. Dá uma passada na galera aí, Ivanildo. Enquanto começa o jogo. Ok. O narrador esportivo da Trem Rios. Web Rádio, a Rádio da Cidade. Esse sabe muito. Quero mandar um abraço a todos os nossos patrocinadores. Estão com a gente aí. Em qualquer parte aqui do Seridó. Alô, Alta Escola. É aí, Caicó. Vamos mandar um abraço também ao pessoal aí da... Medeiros Construções. Construir é aqui. Drogacente. Saúde em primeiro lugar. Abraço ao pessoal da JBtec. Nosso amigo Jotil. Então, abraço a todos os nossos patrocinadores também. Drogacente. Saúde aí em primeiro lugar. Nosso amigo Mário que está aqui com a gente. Então, abraço a todos vocês ouvintes que nos acompanham pela Trem Rios. Obrigado por nos acompanhar, por nos acompanhar. Você sabe que a gente está transmitindo esse campeonato através dos patrocinos, né? O pessoal reclama muito que a gente não está transmitindo todos os jogos. Mas o contrato que a gente fez com os patrocinadores foi transmitir os dois últimos jogos. Já transmitimos três, né? Então, a gente só tem que agradecer a vocês. É isso mesmo. Vamos ficar ligados que amanhã tem mais, né? Então, diretamente aqui do Medeirão, Ivanildo, das Rádio Trem Rios. É com você, Helio Medeiros. É, Ivanildo. E a bola já está tudo pronto. Já está tudo no centro da quadra. A arbitragem já chegou, já chamou. Vai recomeçar jogando de bola. Quem passar pega São José do Celidó. Quem passou? Foi goleada. Meteu 6x1. Aí o time do Picuí, o time do Picuí, de uniforme igual ao do Barcelona. Cruzeta, ou melhor, o Galo de Carnaval do Janta, desse uniforme aí, branco. Lembrando que Picuí, número 10, é Picuí jogador. Viu? O número 10. Picuí de Galo é Picuí jogador. Vai começar o jogo. E o cava da caixa do Celidózão não sai desse lado. O 9 do Galo. Dedezinho. A galera gosta do Dedezinho. Vai ser autorizado. Vai iniciar o jogo. São 40 minutos para saber quem vai pegar São José. É jogo grande. É jogaço. Só no Celidózão 2018. Você só vê aqui na telinha da 3 News, o M Rádio. Começa o jogo. Se segura aí com o redondo meu aqui. Ajeita aí, galera do Galo de Carnaval. Picuí quer despenar o Galo. O Galo quer dar desporão. Vai lá trabalhando o Picuí. Passa a bola. Chegou lá no Henrique. Henrique domina. Devolveu o Picuí. É o camisa 17. É o Pedrinho. Olha a bola passando. Chegou, tocou atrás. Picuí é esse aí. Tocou na bola. Dedezinho perdeu. Contra-ataque. Vai descendo o Picuí. Rolou do lado. Vai levando. Foi tocado. O árbitro mandou voltar. Chega por aqui. O número 7 que é o Manuel. Domina. Passa a bola. Chega até o Max. Max perdeu. Vai Picuí. Dominou. Divulou. Vai marcar o primeiro. Pizou na bola. Rolou atrás. Fica preso na marcação. Não consegue chutar. Está marcando. Sobrou o lançamento. Segura como pode. Henrique. Domina. Bota no ataque. Alô Valdivina. Aquele abraço. Vai tocando a bola. Chegou lá o jogador da 17. Vai passando o Dedezinho. Quem é o 17? É o Pedrinho. Glorioso Pedrinho de Galo de Carnaúba. Vai trabalhando o Max. Vai levando a bola. Manda para o ataque. Encara a marcação. Toca atrás. Tocou de pé em pé. Vai saindo. Vai tentando. Passe mal feito. Perdeu. Vai Pedrinho. Chegou o Max. Deu um bicão. Mas antes houve a falta do camisa número 10. Tata. 3 News Web Rádio. A rádio oficial do Seridozão 2018. Bola vai passando. Henrique. O capítulo do Galo. Toca a bola. Tocou. Pedrinho. Domina. Passa. Picuí. Picuí domina. Pode botar no Pedrinho. Ele volta. Volta no Pedrinho. Vai levando a bola. Vai levando o ataque. Pedrinho. Pode bater para o gol. Chamou. Ajeitou. Rolou. Tocou. Max recupera para o Picuí. Vai tocando a bola. Tatá está do lado dele. Ele toca. Tatá. Quem chega do outro lado. A da Hilton. A deus tocou. Tatá pegou. Toca na bola. Max vai tocando de pé em pé. Preso na marcação. Não consegue sair. Picuí. O time de Picuí. Vai tocando a bola. Quem chega é Manoel. Ele preferiu tocar lá no... Do outro lado. Se enrolou-se todo. Não era melhor o Tatá sair com bola em tudo. Olha o Picuí bateu para o gol. É o Pedrinho. Número 10. Ele botou aqui Max. O nome dele é Picuí. É o Max. Glorioso Max. Vulgo Picuí. Olha a bola. Vai tocando a bola. Chegou atrás. Pedrinho. Pedrinho. Falou para a Ana Gói. São José de Ceridó. Está mandado. Deixa o pássaro em paz. Vai tocando a bola. Vai levando o Max. Tocou. Chegou lá encarando a marcação. Está preso o dedezinho. Tocou. Chega até o Tatá. O Tatá domina. Não consegue sair. Está preso na defesa. Joga nas pernas do Picuí. Vai ser tiro de canto. 2h48. Vai tocando. Olha só. Girou bonito. Girou bacana. É o glorioso Manoel. Toca a bola atrás. Chegou. Tocou. Recebeu o Manoel. Passou. Vai levando. Olha aí o Pedinho. Ele botou a linha de fundo. Saiu com bola em tudo. Três rios web rádio e TV. O canal do Cerido Osão. Vai tocando a bola. Pedrinho. Picuí. Domina. Encara a marcação. Está marcado. Deílton. Chegou o Picuí. Bateu. Cruzado. Fica preso lá no Tatá. O último toque do Tatá é tiro de canto. No ataque o Galo. Cruzamento. Chegou. Bateu. Henrique. Subiu demais. Um balaço do Henrique. Boa jogada do Galo. Passa a bola. Chegou o Adéi. O perdeu. Vai lá Picuí. Domina. Pode bater para o gol. Dominou. Foi tocado por trás. Lá pelo Adéi. O Tom. É falta. Segunda do jogo. Segunda do Picuí. O Picuí passou dramaticamente. Chega nessa fase. Golo vencendo o satinado de Pareiras. Vai para a bola. Vai. Picuí arruma todo o carinho. Está preocupado. Lá o goleirão Coca. Bota três homens na barreira. Picuí na bola. Autorizado. Rolou. Tocou. Furou. O jogador número oito. Pedrinho Henrique. Que furada Henrique. Três rios web rádio. O canal do Seridozão. Passa a bola. Chegou. Tocou no meu. Perdeu. Contra-ataque. Pedrinho vai levando o tiro. Diblou. Na cara do gol. É marcar para fora. Diblou. O goleiro bateu em baque. Saiu em tiro de meta. Quase. Quase. O Galo marcava o primeiro. Max. Domina. Encara a marcação. Jogou no Pedrinho. O Galo joga mais. Está jogando mais do que o Pico. E se segura isso. O pé de José Toscano Neto. Nada aqui. O pessoal hoje ficou. Arreda o pé. Vai lá. Passando a bola. Vai chegando. Passou por todo mundo. Programa Cruzeta para Cristo. Com o Pastor Vital. Da Igreja Cristão. Pentecostal. Todas as quintas. Das oito às dezenove e trinta. A Três Rios Web Rádio TV. Horário de Brasília. O melhor horário do Rio Grande do Norte. A bola passou. Pegou o Guéguel. Primeira defesa do Guéguel. Manoel bateu. Olha a bola. Vai passando. Segue. Cinco e treze. Continua tudo igual. Zero a zero. Dez horas e vinte minutos. Vai tocando a bola. Vai descendo. Ali. Preso na marcação. Dentro da área. Perigoso. Max domina. Divlou. Cortou na frente. Pedrinho. Chegou e cortou. Vai tocando o Picuí. O campo de defesa. Tatá não consegue sair. Agora sim. Tocou. Encontrou do outro lado. Adeilton. Pode tocar no Manoel. O outro preferiu. Tatá. Diblou. Carou. Preparou. Diblou. Bonito. Volta atrás. Max. O zagueirão. Toca a bola. Chegou o Manoel. Encara. Vou mandar um abraço. Olha pessoal. Sobrou. Bateu para o gol. O Guéguel no centro do gol. Alô Manu. Calou o Manoel. Meu cunhado lá em Corrajovos. Olha. Alô. Vamos lá para. Para o nosso Ivanildo. É rapaz. Daqui a pouquinho vai ter Ivanildo. Mas vamos lá. Vamos lá. Quero um abraço a todos que nos escutam aí. Antônio Marcos. O Berica. Paquetai de parelho. O pessoal está dizendo aqui. Que Picuí só tem prata da casa. Então o pessoal aí. Torcendo para o Picuí também. O pessoal torcendo para o Carnambu do Gente. Mas estão falando aí. Carnambu do Gente. São mais jogadores de fora. E Picuí é só prata da casa aí. E estão torcendo para o Picuí. Torcendo para o Picuí. Vai ganhar essa partida. E estão torcendo aí. O pessoal. Os torcedores torcendo. Que a final seja. São José do Ceridó. Mesas Cruzeta. Ele vai ser fogo aqui dentro. É. Estão em chaves diferentes. 3-Rio Web. 3-Rio Web. Vai tocando. Chegou. São José está do lado da chave do Galo de Picuí. Quem passar se pega. Vai para a bola. Vai chegando lá. Vai dominando. Tem tiro de canto. 7-28. Demorou demais. O árbitro mandou voltar. Está Henrique na cobrança. Segura aí que o Galo vai para o ataque. Autorizado. Tocou do outro lado. Pedrinho. Domina. Bota a bola no chão. Tem o Picuí. Pode passar para o Picuí. Domina. Pré da bola. Fica na marcação. Picuí. Pedrinho. Entrou de perdeu. Olha o contra-ataque. Manoel bateu para o gol. O Gagel. O Tatá vai a loucura. Porque estava sozinho. Era só rolar que o Tatá ficava na cara do gol. Ele preferiu bater no gol. Foi fominho, Manoel. Não é assim, Manoel. Oito e cinquenta. Bateu para o gol. O Gagel. Pegou o contra-ataque. Vai lá. Bola Henrique. Domina. Botou bonito no chão. É só tocar para o Dedezinho. Ele girou. Tocou o Dedezinho. Não chegou. Foi muito longe. Ela correu demais. Saiu em tiro de lateral. Três rios do M. Rádio TV. O canal do ser idosão 2018. O Emanuel foi puxado. Oito contra oito. Falta para Picuí. E o tempo vai passando. Dá uma olhada aqui na galera que está com a mochila aqui. O Jordão Félio disse que só o Pedrinho de fora. De fora do Galo. O restante é do elenco. É de todos de Canaú. E Picuí é da onde? Anésio, Júnior, Pedrinho, Giovanni, Dedezinho. Tudo de fora. Olha a bola. Rolou. Chegou tocando. Domina. Marcos bateu. Jogou para ninguém. Segue. Oito e cinquenta e nove. Tudo igual. Zero a zero. É jogo grande. É jogão. Só aqui na telinha da 3 News, o Web Rádio, TV, o canal do Celidãozão. Dedezinho. Dinho de fundo. Bateu cruzado. Vai Picuí. Vai a luta. Vai tentando marcar o primeiro. Lembrando que em caso de empate, decisão por pênaltis. Vai rolando. Perdeu. Olha a chance. Henrique bateu. Coca pegou. Ele bateu colocado. O Coca foi lá e defendeu. Voltou para tiro de canto. Picuí é de Carnaúba, está dizendo aqui. Mas o Dedezinho é de fora, se não estou enganado, né? Daqui a pouco o Super vai mandar aí o pessoal de fora, que é de Carnaúba. E cartão amarelo para o jogador número 11. O Geovane, que entrou sem autorização. Não sei o que aconteceu. Não precisa. Olha a bola. Passou. Picuí perdeu. Vai cruzamento. Bateu para o gol. Opa. Quase pegava fora da área o Gregel. Pedrinho. Vai descendo. O Geovane pediu. Ele tocou no fundo. E vamos mandar logo. Eita. Jordão Félix. Quase. Jogo truncado. Passou o Geovane. Pega o gol. Matou para o gol. Rapaz. Passa direito do goleirão Coca. Passou com o Guilherme. O jogador de fora e leva esse Dedezinho, pelo amor de Deus. Jordão Félix. Nosso abraço aí. Maria Macedo. Cheguei. Onde o goleiro eleito. O melhor jogador da história do Seridosão. Josefa Lima manda o alô para a Jandiane aqui em Picuí. Ligado e parabenizando a transmissão. Vai lá para a bola. Chegou. Perdeu. Adiantou demais. Geovane chegou e botou ordem na casa. Vai levando o Galo para o ataque. O Galo quer dar do esporão. Picuí quer despenar o Galo. Quer vencer. Toca a bola. Pedrinho. Dominou bonito. Vai marcar o gol. E perdeu o espaço. Perdeu o tempo. Perdeu o ângulo. Volta atrás. Recomeça com o Geovane. Geovane passa. Picuí domina. Marcado por dois. Aqui atrás dele o Geovane. Ele perdeu a bola. Demorou demais. Chegou cortando. Lá o jogador número sete. O Manuel. Vai trabalhando. Vai lá. Geovane. Vai à luta. Levando o Galo. Preparou. Pode bater para o gol. Ele chuta. Ela passa à esquerda do goleirão. O Goleirão Cuca. É o diretor. Olha a bola. Vai trabalhando. O Ias chegou. Cortou. Roubou. Bateu para o gol. O Marcos chegou. Pegou a sobra. Bateu um bicão na bola. Ela foi à esquerda do goleirão. A 11h35. Será que vão ser decisão por pênaltis? Está caminhando. Está caminhando. O Galo começou arrasador. Começou encolhido o Picuí. Mas o Picuí já se solta. O Galo está mais retraído. Vai tocando. Pedrinho. Geovane. Domine. Marcado pelo Tatá. Tocou. Girou o Henrique. Perdeu a bola. É daí. O Tom tocou. Opa. O Henrique chegou. O Adelton quis conversar. Chegou dividindo. O Henrique ficou na bronca. Reclamando. O Marcos. Capita. Passa a bola. Tatá. Encara a marcação. Quem chega. Tocou. Passe mal feito. Recuperou. Vai chegando no Ghegel. Goleraço, Ghegel. Tocou a bola. Geovane. Vai dominando. Passa Picuí. Picuí domina. Encara a marcação. Quem chega. Tocou. Geovane. Passa atrás. Perdeu. Pode descendo o Manuel. O melhor Adelton. Falta. O meio de campo. Ficou sentindo ali o ombro. O glorioso Adelton. Vai para a bola, Marcos. O lance leva a perigo. Dois homens na barreira botou lá o goleirão Ghegel. Vai para a bola. Chegou. Tocou na bola. Tatá. Pode bater para o gol. Ghegel raspou na bola. O Ghegel deu de ponta de dedo. Jogou à esquerda. Saindo em tiro de canto. Aí a luta vai sangue. José de Ceridó. Dominou a bola. Traz. Chegou. Opa. Que é isso, Tatá. Se vai para o gol, hein, Tatá. Não deu lá para o goleirão Coca. Vai ser tiro de canto. Agora para o Galo. A 13 e 10. Dominou a bola. Chegou tocando. Vai Pedrinho. Ele passou. Dominou. Henrique. Volta atrás. Pedrinho. O melhor. Picuí. Pedrinho. Dominou. Bateu. Olha o gol. Perdeu. Embaixo da trave sem goleiro o Henrique. Deu de canela na bola. Picuí chegou dividido. O Henricão. Não é assim, Henrique. Que gol, Henrique. Assim a galera do Galo não gostou, Henrique. 13 e 42. 0 a 0. E segura já o Picuí. Passa para ninguém. O Max jogou. Está correndo demais. O Manuel dá só uma broquinha. Ali sinaliza. Ali está ok. Tudo bom? Vamos para o jogo. Giovani. Vai levando. Vai tocando a bola. Vou chamar daqui a pouquinho o Ivanildo. Quando quiser. Ivanildo pode bater. E olha a chance do gol. Bateu. Para fora. Chegou batendo. O camisa número 7. O Richardson. Perdeu que gol, hein? Perdeu o Richardson. Vai o ataque. Manuel. Dominou. Passou. Passou mal feito. Giovani recupera. O jogo está bom. O jogo não para. Esquenta de novo. Você não perde nada. Está aqui o Richardson. Vai levando o Galo. Toca na bola. Olha o Picuí. Vai ter um golaço. Chegou cortando para fora. Bom toque de bola do Richardson para o Picuí. Vai o ataque. Tenta botar pressão. O Galo. O que eu quero falar é o Max. Vai tocando. Chegou ali. Jogou para ninguém. 14,50. Tudo igual. 0,0. 3,3. 3,3. O Web Rádio TV. O canal do Seridozão. Richardson. Pode bater para o gol. Preso na marcação. Giovani tocou. O Dedezinho pode girar para o corpo do cor. Atrás. Passa mal feito. Deu de graça. Vai descendo. O Adeílto tocou do outro lado. O Tata rolou. Max. Aí. Se recompôs. Volta todo mundo do Galo. Tata. Tocou. Max. Domina. Passa. Manuel. Evita a saída. Tocou. Agora não. Deu. O Dibli muito forte. Acabou saindo em tiro de canto. O lateral. Ok. Resolva um abraço a todos vocês que estão com a gente aí. O nosso amigo Jefferson Viago. Picuí. O time bom rapaz. O time é bom disputar entre as duas. Lequim Santos. Deixa eu ver aqui. Jordão Félix. Abraço a todos vocês. Em Picuí. Em Carnauba do Janto. Estão ligados aí. Ligados 100% na Três Rios. A Rádio da Cidade. E no contra-ataque vai descer. Manuel. Passa a mão. O melhor jogador do time de Carnauba. Está no banco. É. Então já já vai entrar. Sima tem que jogar. Vamos botar Sima aí. Então. Perdeu o tempo aí. Segue aí. O que é pedido de tempo. O nosso amigo Hélio Medeiros. É com você meu amigo. Pode seguir aí Ivanildo. É pedido de tempo. Dá uma passada na galera aí. Pode seguir. O nosso Ivanildo lá embaixo. Os técnicos estão conversando. É. Tem que olhar para cá. Mas não dá. Aí os dois times aí conversando. O centro de. O time do. Você está vendo aí a quadra. Vai dominando a bola aí. Vai. Vai. O pessoal aqui na arquibancada batendo bola. E está vendo aí o pessoal do Galo conversando com o técnico. O Mariquinha. Né. São 16 e 2. Menos de 4 minutos para acabar o jogo. O primeiro tempo. O Galo começou com tudo. E aí depois. Vamos lá Ivanildo. Vamos lá meu amigo. Ok. Então eu vou mandar um abraço a todos os nossos patrocinadores. Drogacente. Saúde. Em primeiro lugar. Medeiros Construção. Medeiros Construção. Um abraço a todos vocês que nos escutam aí. Também lá em Natal. Né. É. O que vai acontecer aí. Mais a suérecha no Bar do Eloy. Na Avenida 2 no Alecrim. Dia 12 de dezembro. Creve Cassiano. Mais uma vez lá no Bar de Natal. Lá no Alecrim. Avenida 2. Um abraço Lúcia. É com você Hélio. Vamos lá. Vamos para o jogo. Que a bola vai botar a bola em reposição. Bateu. Coca. Explode no Richardson. Foi lá. Para fora. Novo lateral. Vai Picuí. Acredita. Vai a luta. Vai ser cobrado. Que goleirão Coca. Vai bater para o gol. Ele bateu. O Gagão pegou. Defesaça. Picuí evita a saída. Vai levando o galo ao ataque. Deblou. Pisou na bola. Recolheu. Tocou atrás. Richardson perdeu. Quase que entrega o ouro ao Richardson. Vai Picuí. Vai o ataque. Domina em cada marcação. Tocou para frente. Picuí dominou. Olha o robô. Adeilton. Se tocar. Se tocar. Putatá ficava na cara do gol. Mas se tocar. Se ele bateu muito forte sobre o gol. Dezesseis e cinquenta. Vai acabar o primeiro tempo. Giovani. Domina. Vai levando o galo ao ataque. Ele já viu o marcador. Puxou para o meio. É só inverter. Inverteu bem com o Picuí. Encarou. Tocou. Perdeu. Vai ficando de graça. Três rios do Web Rádio TV. O canal do Seridozão. Só que na nossa telinha. Você está vendo o Seridozão ao vivo. Richardson. Chama para o jogo. Ninguém aparece. Apareceu. Tocou no Picuí. Giovani. Picuí. Vai tocando de pé em pé. A galera até bota cada coisa aí. A bola chegou. Vai tocando a bola. Perdeu. Tetezinho recupera. O galo no ataque. Entrou agora. Foi o Nitinho. Domina. Picuí. Richardson. Passa mal feito. Antecipou. Lá o Tata. A bola vai saindo em lateral. O último toque acabou sendo o Giovani. Vai acabar o primeiro tempo. 17,50. Tocou. Por enquanto 0 a 0. Jogo é dramático. Vai ficar dramático no segundo tempo. Domina a bola. Nitinho. Passou. Tata. Quem chega? Adeilton. Tocou. Max. Max encara a marcação. Puxou para o Dili. Vai lá. Puxou a bola na frente. Picuí. Protegiu o último toque do Prijuí. E fica na bronca. Mas acabou dando o último toque do Max. Lateral já cobrado. Picuí. Giovani. Vai levando. Encara a marcação. Aqui chega. Tata na marcação. Ele vai levando. Passou a bola. Chegou até Picuí. Picuí domina. Pichadson. Alô. Betinho do Sanjão. Está ligado. A 3 News Web Rádio TV. Lá em Curras Novas. Giovani. Encara a marcação. Está marcado por dois. Pode voltar a bola. Pode voltar atrás. Dominou. Pichadson. Bateu para o gol. 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 Do Galo. Do Galo. Dele. Dele. Richadson. É o nome dele. O caque da camisa número 7. Agora 19 minutos. Escreve no marcador. O Galo tem um. Picuí tem zero. É a galera do Galo. O Galo está de esporão. O Galo está vivo. Isso é o melhor. Picuí vai ter que ir à luta agora. Buscar o empate. Finalzinho de primeiro tempo. Perdeu o passe errado. Dedezinho recuperou. Cortou na frente. Tocou no come do gol. O Richardson passou. Picuí. Dedezinho. Vai levando o Galo. Pode chamar. Pode marcar. Vai bater para o gol. Bateu na trave. Bateu na trave. Dedezinho. Passou para em cima da bola. Pedalou. Na sede do goleiro. Bateu por cima. Ele explodiu na trave. E saiu em meta. Vai picuí. Tenta responder. E tem um tá pedindo. Recebeu. É só tocar no Tatá. Tatá recebe. Tenta o deep. Perdeu. Richardson entrou e acabou. Fim de papo. Fim de primeiro tempo. 1, 0 na frente o Galo. E eu vou lá embaixo. Vou chamar ele. Lá o nosso Ivanildo. Pode assumir o Ivanildo que está chegando aí. Na galera do Galo. Onde o técnico está fazendo aí os reajustes aqui com sua tabela aqui. Mas daqui o pedaço eu vou pegar ele aqui para a gente ver como é que está o time. E também a escalação. O pessoal aqui está tomando água cansado. Dando um tempo para dar entrevista. Mas eu vou pegar o time do Ipicuí aqui. Pegar o goleiro aqui. É a Rádio 3 Rios Web Rádio. A Rádio já está aqui ao vivo. O pessoal está curtindo lá em Ipicuí. E aí? Mais uma batalha aí. O time difícil para combater. Mas vocês estão jogando igual por igual, né? Estamos. Nós a gente tomou um gol aí por causa que desviou a imagem de sair. Mas o jogo está muito bom. E a gente vamos batalhar no segundo tempo para ver se a gente pega o resultado melhor. Para ver se nós somos vitórios nessa partida. Só a prata de casa? Por causa de casa também. A vitória para Ipicuí aí é fortalecer. Não tem nenhum jogador. Só tudo Ipicuí. Tudo Ipicuí. Ninguém de fora. Só a galera mesmo de Ipicuí. A vontade de parabéns aí. O pessoal Ipicuí está assistindo vocês aí. Vê se eu pego aqui o pessoal aqui também da... Tino de Carnaúba. Né? Ele. Ele está aí dando... Cadê? Toscando o Né? Fazendo uma falta danada. Enquanto o pessoal está aqui trabalhando. A gente vai pegar aqui algum jogador ou técnico, né? Manda um abraço a todos vocês que nos escutam pela 3 Rios. A Rádio da Cidade, né? Enquanto o técnico está aqui mostrando aqui ao pessoal a parte tática, né? Da equipe. A gente não vai atrapalhar, né? O trabalho do técnico. Jogador tudo focado aí no que o técnico está falando para os jogadores, né? Então já já a gente vai ver se pega com o jogador ou o técnico também que hoje ele está fazendo. Meu, Toscano, hoje ele está mudando o jogador. Hoje ele está mudando o jogador. Está dando certo. A primeira partida jogou com os jogadores. Mesmo o jogador não mudou. Mas essa partida está tendo resultado aí 1x0 o Carnaúba do Janto. Alô, Hélio! Pode seguir. Vai dando uma passada aí, Ivanildo, no pessoal. Ivanildo já deu. Ô, Ivanildo! Passa aí o pessoal que está aí na internet, no Face, para conversar com a gente aí. Vai conversando com eles aí no Facebook. Acesse 3RioWeb. Pode seguir aí. 3RioWeb. Vamos lá, Ivanildo! Acesse 3RioWeb. Então, quero mandar um abraço a todos vocês que estão assistindo. Aí, Acari. Alô, Acari. Alô, Jardim do Ceridó. Alô, Santana do Mato. Alô, São José do Ceridó. Sempre na sintonia. Aí, o pessoal torcendo que fica aí, Cruzeta. É, em São José do Ceridó. Aí, aqui não vai caber mais na ninguém, não, viu? Hoje já deu em peso, São José do Ceridó, né? E o pessoal tudo torcendo aí, que fim de Cruzeta e São José. É, mas vamos ver. Primeiramente, Cruzeta tem que passar quinta-feira, né? É, para esse grande time aí também. Trata de casa, Alto do Assudo, de Acari. Não é isso aí? Então, a gente está com a audiência total também lá em Pico I, onde estão assistindo o jogo aqui ao vivo, diretamente aqui da 3Rios. Então, a gente só tem que agradecer e mandar um abraço especial ao pessoal lá em Pico I. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, confiaram no nosso trabalho. Você vê que está tendo resultado. o pessoal lá da escola lá em Caicó, que ligou para a gente aí, parabenizando a autoescola Caicó, né? Mas já ia começar o segundo tempo, não deu para pegar aqui o técnico. Ele estava aqui dando os detalhes, a parte técnica, mas infelizmente aqui não deu para a gente pegar o técnico e já ia começar o segundo tempo, tá bom? Vamos lá, Helio Bandeira. E aí as equipes estão voltando agora, depois do Ivanildo lá embaixo. As equipes estão voltando agora para o segundo tempo. É tudo ou nada, é matar ou morrer? Quem vencer passa, vai jogar na próxima sexta-feira contra... Contra a equipe do São José, que passou e venceu de 6 a 1, Santana do Ceridó. Vamos voltando as equipes aí, está voltando aí. Está no meio de campo, já está os jogadores do Pico I, tem que ir à luta, tem que tentar pelo menos empatar o jogo e levar para os pênaltis. O Galo já vencendo por 1 a 0, é só manter. Começa o segundo tempo, são 20 minutos para decidir quem vai para a próxima fase. Chegou, demidiu, perdeu a bola, encarou o Richardson. Giovani domina, tocou o dedezinho, vai fazer... Gol! Do Galo! Do Galo! Do Galo! Dele, dele, dele! De novo! De novo o Richardson! Da camisa número 7! Boa jogada, dedezinho na linha de fundo, bateu, cruzado, em apenas 15 segundos do segundo tempo, o Galo já tem 2. Pico I tem 0, tem que correr atrás agora do prejuízo que ficou maior. O prejuízo agora é maior. O Galo está passando. Vai ser um jogão, São José e Galo. Vai lá para a bola, chegou, dominou, tocou atrás, bateu para o gol, o Manuel, ou melhor, o Adeilton, desviou no Giovani, é tiro de canto. Olha a bola, bateu! Dedezinho no peito dele, ele estava com a mão no peito. Não é nada, segue o jogo! Olha a bola, chegou, dominou, Bax, que é o... não quis conversa, jogou para tiro de canto. Vai a luta, bota a pressão, tenta diminuir, Picui! Olha a bola, passou por todo mundo, quem bateu foi o Lequinho, que está na quadra. aí o Richardson, soltou todos os dois gols, passou o Dedezinho, foi empurrado, caiu o árbitro disso, segue o jogo! Vai para a bola, vai levando, bateu para o gol, Gregel, sobrou, insistiu o Manuel, encarou a marcação, tocou o Lequinho, passe mal feito, o Richardson entrou, passou o Dedezinho, vai marcar o dele, dibrou o goleiro, bateu para fora! jogou para fora o Dedezinho, o Richardson mudou a história do jogo, depois que entrou. Alex, vi que você, quem joga, ou o Samaralo para... Ih, não dá para ler esses não mais não, vamos lá. Olha a bola, chegou ali, mas não me dizia o mais fácil, trocadilho não dá. Olha a bola, leva perigo, tá o Emanuel com a bola, Manu, o grande Manu, de Picuí, dois homens botando a barreira, botou um na frente, um atrás, e está sem goleiro, olha o Gregel, olha a barreira que o Gregel fez, rolou, bateu, o Gregel pegou, olha o contra-ataque, bateu, Picuí, para fora! Tentou surpreender Picuí no campo de defesa, quase marcava outro golaço, vai passando, chegou, Lequinho, domina, encara a marcação, vai levantar, preso, verteu a bola, passou na frente do Adailton, o jogo é bom, que jogo, meus amigos, que jogo! Bola passou, tocou de cabeça, vai chegando, tocou, aí o Chácio jogou, Dedezinho, adiantou, a bola passou, não conseguiu dominar, vai levando a segundo tempo, vai passando o Galo, vai chegando a próxima fase, vai chegando as quartas de final, vai ter muito jogo pela frente, acredita ainda Picuí, Adailton, dominou, abraço para a galera de Picuí, passa na frente, Marcos perdeu, Picuí dominou, Dedezinho, chegou, dominou a linha de fundo, a bola correu demais, e do de meta, 3, Rios, Web Rádio TV, o canal do Seridosão 2018, olha a bola, roubou, vai sendo na boa, e Chadson, entrou, já tem dois gols, tocou, Dedezinho, pode bater, para o gol, na rede, pelo lado de fora, a 3 e 50, 2 a 0, o Galo, o Galo, a galera que disse, não, o Galo, o Galo está dando de espor, olha o super, Toscano Neto, amanhã tem todos os resultados, dessa décima segunda rodada, do Seridosão, olha a bola, perdeu, no blog do Toscano Neto, ser bem informado, olha a bola, já ajeitou, ele não botou hoje, porque ele mantelou lá o notebook, deu pau, ele já mandou consertar, Giovani, domina, passa a bola, Dedezinho, vai levando para o meio, pode bater para o gol, dominou, preso na marcação, encarou, contra-ataque, Marcos, vai levando o Picuí, pode bater para o gol, ele bateu, Gaguel, de ponta de dedos, o Gaguel espalmou, e jogou para tiro de canto, vou lá, Ivanildo, Ok, ok, um abraço a todos que nos escutam, é pela Três Rios, a história dele, fala por cima, deixa esse cara, Leleco, Igor Nascimento, Alô, Bodó, Bodó está com a gente aí, o Hélio que sou mais o galo, esse típico e sabe ser vivo, Edivaldo Martins, um abraço, Icro Matheus, Dedé joga fácil, então um abraço a nossa, Igor aí, o nosso, é, o Super Zé, que está em casa aí, felizmente aí, já já vou pegar o técnico aqui de Carnaúba, é, saber dessa historinha aí, Três Rios é behind, o abraço a todos que nos escutam, Alex Vidos, só da Dedéu, eita, o Mero Neto, segundo o melhor, o melhor é Lucas de Patos, eita, vamos dar um abraço, o pessoal de Jardim do Ceredó, do moleque, Dedéu joga fácil, lá em Jardim do Ceredó, é com você, Hélio, um alô para Bodó, segura ele, alô galera de Bodó, está lá dando o alô, bateu, dividiu, alô também para Carnaúba dos Jantas, Picuí, Acari, São Vicente, Corrasnovos, Tenente Laurentino, Florane, olha a bola, bateu, ela passa na frente de Guégué, vai saindo, tiro de meta, deu canto, deu canto, deu desvio, vai para o ataque, acredita ainda Picuí, assim que um tem muito jogo pela frente, vai para a bola dele, Manoel, bateu, jogou ali nas pernas do jogador, tentou Picuí, a surpreender, ficou com a bola, tocou Giovanni, domine, cara a marcação, ele encontrou o Max, chamou para o Díl, puxou para o meio, vai pisar na bola, não vai levando, não tocou para ninguém, agora encontrou lá o Pedrinho, e o domínio é o Picuí, perdeu, deu de graça para o Lequinho, pegou pegando lá o Richard, isso é o melhor, parece que está o jogador, vou confirmar aqui, tomou cartão amarelo lá o Henrique, Glorioso Henrique fez falta, reclamou e tomou cartão amarelo, olha aqui as faltas, três faltas, sobrecarregando as faltas o Galo, já tem três, olha a bola, cometeu três faltas, Max, passou, chegou tocando, o Glorioso Júnior, olha o goleirão, passou aqui, Coca, ele toca no Coca, dominou, marcado por dois, bateu para o gol, olha, pegou mais um, pegou perigo, o Guéguel disse que não, mas tocou, raspou na bola, o Guéguel ficou na bola, a chance do gol, passou, o Guéguel ficou reclamando, e quase tomou o gol de Boveira, o Picuí dá uma broca no Guéguel, fica liga no jogo, o Guéguel, o jogo é duro, está 2 a 0, bateu para o gol, um picão, o Guéguel deu, está bravo o Guéguel, não tem nada a ver com isso, o Picuí, vai a luta, vai tocando o Júnior, vai levando, passou, lequinho, marcado pelo Giovani, Giovani vai à loucura agora, aí o Coca, bate bem na bola o Coca, está jogando, já deixou o gol, botou na frente, Max, passa o mal, passa bem feito, tocou, cruzado, o Guéguel defendeu, mais uma 6 e 40, bota a pressão no jogo, acredita, bateu, isso, aí jogou longe, tem que botar o pé na forma, viu Coca, 3 News Web Rádio TV, o canal do Seridozão, pedido o tempo, é tempo, vamos dar uma passada lá, ok, mais um tempo, mais um tempo, o time de Carnauba pediu o tempo, então quero mandar um abraço, o pessoal lá em Carnauba dos Dantas, é pousada, cerâmica está válida, lá em Carnauba dos Dantas, é nossos patrocinadores também, obrigado aí, o pessoal lá do supermercado, Henrique também com a gente, eita, esse cara que é o mapa de bola, ele não entende, Alex Brido, Guéguel está fechando, então um abraço a todos aí, que estão com a gente aí, cada um da sua opinião diferente, cada torcedor torce para o seu time, para o seu jogador, então um abraço aí, quem está com a gente, o Guaro vai ser despeinado, próximo jogo, vamos ver, Rigo Nascimento, o cara fala que Deseu não joga nada, um abraço para a galera, o Ronaldo Oliveira, o Wellington, obrigado pela participação, e você vai não estar aqui, eita, é cada comentário, viu, é com você, Helio, é, valeu, Ivanildo, vai lá, Picuí, tocou a bola, vai sendo na boa, Guéguel dá um bicão, se livra da bola, a 7, volta 13 para a cabeça, 13 minutos, Max, toca na bola, vai chegando, o Dequinho, domina, encara a marcação, é só girar, tocou aqui, bate de cá, de lá, Picuí, encara a marcação, tocou, tocou bem, Giovani, inverteu a jogada, já está em quadra lá, o Pedrinho, domina, Pedrinho, passa bem feito, Giovani, parou, lutou velocidade, bateu para o gol, Coca, pegou e completou, já liga o Coca, defesaço, o Giovani foi levando e bateu forte, está bem, Picuí, Galo tenta responder, bota a pressão no jogo, quer marcar o terceiro, quer liquidar a fatura, Giovani, vai levando a bola, jogou muito longe, apenas tiro de meta, vai ser cobrado, 3 News Web Rádio TV, o canal do Seridozão, passou a bola, vai levando, vai lá o Júnior, vai dominando, bota a velocidade, fez, atropelou o Picuí, falta no meio da quadra, olha, vai descendo, contra-ataque, Chasso, quer mais um, preparou, vai marcar mais um, rolou, tocou atrás, chegou cortando o Marcos, dá uma louca para o pessoal aqui, Flanque Santos, Ailton Dantas, Ícaro Matheus, Edivan Martins, só sei que é um, que é um grande goleiro, olha a bola, o Coca também pega bem, olha lá de goleiro bom, o Coca, muito bom goleiro, olha lá o Picuí, toca a bola, Guéguel, passa aí, preso na marcação, tenta sair, está pressionado, quase, deixa a bola sair, jogou para ninguém, praticamente se livrou da bola, oito e quarenta e sete, dois a zero, galo, três, rios, web, rádio, tv, o canal do seridozão, vai passando para ninguém, JBTX, vai tocando, vai levando, Pedrinho, é, tem um aqui, um ouvinte aqui, o Frank Santos, está dizendo que o nome do rapaz é Maroquine, não Mariquinha, César trocou aí, ou foi o Tom, o Tom Jota que colocou aí o nome errado? Não, eu que li errado mesmo, está aqui Maroquine, eu li Mariquinha, valeu, eu que errei, o locutor que errou o narrador, vai para a bola, Picuí, chegou, perdeu, vai dominando, é Manuel, vai levando o Manu, boca na frente, chegou, dominou, Manuel, de carrinho, ela passa, tirando o tinta da trave, quase, quase Picuí marca, Picuí está doido para voltar para o jogo, está doidinho, doidinho, está só esperando uma bobeira do galo, vai tocando o Richardson, domina a bola, passa ela, Giovani, perdeu, Giovani está doido para entregar o ouro, o ouro, a rapadura, a feira inteira, o nosso glorioso Giovani do galo, Iaguel, é o lançamento, quem chega, Giovani, o tempo vai passando, vai se classificando, vai se classificando o galo, vai jogar na próxima sexta-feira, e você vai ver todas as quartas de final, que começam na quinta, e sexta-feira, e no sábado, que é a semifinal, e a grande final no domingo, e você vai ver tudinho aqui, na telinha da 3 News Web Rádio TV, o canal do Seridozão, exclusivo, vai tocando de calcanhar, perdeu, Pedrinho recupera, vai levando, toca no Richard, vai o galo para a bola, pegou lá, caiu, se jogou, Suá, tu disse, segue o jogo, pela falta do lateral, já cobrado, Max, jogando o Coca, devolveu o Max, está sem goleiro, vai levando, não jogou para ninguém, está sem goleiro, está jogando com o goleiro Linha, agora o Coca já abandonou a trave, já está no desespero, a 10h45, menos de 10 minutos para acabar o jogo, menos de 10 minutos para a torcida do Galo comemorar em Caramba dos Jantas, tem menos de 10 minutos para o Pico empatar, olha o Coca bateu para o gol, o Gegeu, o Coca para fora, o Coca é show, o Coca é show, vai para a bola, chegou, vai passando, tocou, dominou o Max, domina, bateu para o gol, gol, de Pico e, o Coca é o nome dele, o homem da camisa número 5, bombeou a defesa do Galo, ele bateu forte um bico no canto esquerdo, e lá vai ele de novo, pode marcar, pode empatar o jogo, chegou cortando, o Juninho escreveu no marcador do Medeirão, agora, Pico e tem um, Calo tem dois, o jogo fica quente, vai esquentando a chapa, vai jogando, que jogo meus amigos, que jogo, olha o Max, não pode bombear, tocou na frente, de cabeça raspou no Pico e, é tiro de canto, vai dando, ele deu tiro de meta, errou, Gegeu está com a bola, há 12 minutos, chegou, dominou o Max, deu de canela na bola, o glorioso Max, vamos aí com 12 minutos, menos de, menos de 8, para acabar o jogo, Giovani, domina, encara a marcação, Pedrinho, vai levando ao ataque, botou velocidade, pode bater para o gol, Coca pegou e botou para tiro de canto, jogão, é jogaça, é decisão, foi a luta, bateu Giovani, desviou lá no glorioso número 2, do Pico e, que é o Lequinho, em tiro de canto, está passando, está se classificando, você de cara se segura aí, não sai daí não, você torce para o Galo, você que torce para Pico e, chegou, Tedezinho, pegou mal na bola, é tiro de meta, vai ser cobrado, já cobrou, Tedezinho bateu, passe mal feito, e, Tata, Tata é o nome dele, o homem da camisa número 10, bombeou de novo, deu de graça, o que não rolou, deixou o Tata só para botar lá dentro, sem goleiro, ele agora escreve no marcador, e a galera vai à loucura, a maioria aqui está torcendo para Pico e, agora, o Galo tem dois, Pico e também tem dois, um lá embaixo, Ivanil do Tempo, está parado aí, Ok, quero mandar um abraço a todos vocês, que se escutam em Pico e, Pico e está com a gente aí, obrigado aí pela audiência, o time empatando, é, faltando um pouco de tempo, faltando um pouco de tempo aí, quem sabe que não vai mais, uma decisão, uma penalidade, não é isso, Hélio? Então, abraço aí, o pessoal lá em Pico e está com a gente, boa noite! Pode ser, estão voltando os times, conversando com seus treinadores, a quadra foi enxugada, a 13h42, tem sete minutos, para o Galo, tem sete minutos, para Pico e, quem vai passar, quem quer evitar os pênaltis? Vai lá para a bola, chegou lá, o jogador número 17, que é o Pedrinho, aí o Galo no ataque, bateu, passa por todo mundo, o desvio do Max, botou no ataque, bateu para o gol, o Pedrinho, perdeu, olha ali o que fez, chegou o Lequinha, afastou o perigo, e segura, estava perdendo por 2x0, foi buscar, está tudo empate 2x2, botou, vai o Simar, Simar está na quadra, mudou o técnico, Giovani, vai levando o Galo, pode rolar, tocou, jogou para ninguém, um metro dele, o Pedrinho, ficou loucura o Pedrinho, com esse passo, Coca, vai ter que com o ataque, botou na frente, vai o Coca, é só tocar, bateu o Gregel, pegou, mas se ele toca no Lequinho, de cabeça, Max salvou, quase o Gregel marcava, é tiro de canto, 14h28, o tempo vai passando, lembrando que esse tempo que eu estou dando aqui, meu povo, é tempo corrido, o tempo de mesa é um pouquinho menor, bola rolada, Giovani, vai o Galo, vai a luta de novo, deixou empatado, é 10hinho, passa errado, afastou lá, o Adair Hilton, Gregel, domina, Giovani, perto dele tem Cimar, Giovani vai levando, tocou, perdeu a ameaça, ele tocou no Pedrinho, vai levando o ataque, bateu para o gol, desviou, vai sobrando o Giovani, bateu, Coca pegou, vai tocando, de pé em pé, um bicão na bola, o Tatar se livrou-se dela, 15, falta 5 para acabar o jogo, Cimar, Dedezinho, passou, acredita, vai levando o Giovani, pode marcar, rolou para o meio, salvou, Max, Gregel, Cimar, vai levando o Galo, domina, encara a marcação, quem chega, tocou, Dedezinho bateu para o gol, Coca pegou, o Coca pegou, de novo, está no ataque, bota a pressão, o Galo, a 15 e 40, menos de 4, menos de 5 minutos, tem um tiro de lateral, é pressão total, o Coca de novo, o Coca está dando aqui, sinalizando, apenas tiro de meta, o melhor deu foto, não, deu bola de reposição, dominou, não conseguiu dominar lá, o Júnior, Cimar, vai levando o Galo de novo, o ataque, encara a marcação, quem chega, chegou marcando, tocou, Giovani, pode tocar, toca mais atrás, Cimar, melhor Pedrinho, dominou, tem o Giovani atrás, ameaça de lá, vai levando, vai botando o Galo no ataque, e segura aí, lá vai o Galo, Giovani, tocou do lado, Cimar, Vingadezinho, ele toca atrás, Pedrinho, Caru, pode bater, o Cruzado voltou, vai marcar Cimar, jogou nas pernas do Marcos, olha o contra-ataque, vai Júnior, fica preso, não consegue dominar, tocou o Adair Hilton, Júnior, é só rolar, Júnior não conseguiu rolar, contra-ataque, e a falta, cartão amarelo para o Adair Hilton, o melhor para o Adair Hilton, camisa número 8, tudo igual, 2x2, 16,50, 3 faltas, fez, o Galo, duas faltas, fez São José, opa, fez Ficui, Cimar, domina, e quer a marcação, vai levando, tocou para trás, chegou, Pedrinho domina, vai levando o Galo para o ataque, tocou, o jogo é dramático, finalzinho de jogo, Giovani, chegou batendo, desvio no Tatar, tem pressa o Galo, quer evitar os pênaltis, quer evitar as penalidades máximas, pegou tocando, tocou, passando, Giovani, domina, bateu para o gol, desviou no Tatar, 17, vai acabar o jogo, vamos para as penalidades máximas, vai tocando, preparou, está ele, está, Pedrinho puxou para o meio, pode bater para o gol, explodiu no Tatar, Gagel, ia sendo surpreendido, Simar, domina, vai levando o ataque, chegou, tocou do lado, vai levando, chegou Giovani, acredita, vai à luta, quer evitar as penalidades, o Galo, encarou, toca do lado, vai tocar, Giovani, tem espaço, pode bater para o gol, tocou Simar, bateu para o gol, defendeu o Coca, olha o contra-ataque, vai levando, levou o Manuel, pode bater para o gol, puxou, preso na marcação, tocou o Tatar, domina, prende, Adailton, vai tocar no Tatar, pisou, perdeu a bola, vai marcar, de gol, rolou, caiu no chão, bateu, se segura como pode, ficou reclamando de falta, o Jesus mandou para o passar, agora falta, ele disse não, segue o jogo, alevando Giovani, 18, vai acabar o jogo, Simar, mais uma decisão por pênalti, bateu, Coca pegou, Opa, falta, falta do Pedrinho, a 18 e 50, menos de um minuto, 19, está pintando decisão por pênaltis, o Elio, estava 2 a 0, e rapaz, eu estou vendo aqui, parece que os jogadores do Galo, de Canão, estão ficando nervosos, estão vendo que já está, já no final da partida, estão partindo mais para a violência, viu Elio? Mateus jogou longe do gol, 19, vai acabar o jogo, o Galo está empatando, o Galo em Picuí, vai decisão por pênaltis, acredita Simar, bota no ataque, pode ser a última chance, vai levando, perdeu a bola, contra-ataque, vai Picuí, ia, adiantou demais, e lateral, tem pressa de Simar, acabou, fim de papo, tudo igual 2 a 2, a decisão agora é por pênaltis, vamos lá Ivanildo, chamou o Ivanildo lá embaixo, 2 a 0, foi buscar, Acesse 3RioWeb, ok, então aqui, estamos aqui ao vivo, diretamente do Medeirão, aqui em Cruzeta, eu não vou pegar nenhum jogador, nenhum técnico agora, que eles estão aí, com a, as suas mentes, é, rapaz, aí, para, focada no jogo, então, tudo com a cabeça quente, aí no finalzinho, o time de Carnaúba, foi mais para, copo a copo, tentando intimidar o time de Picuí, mas aí, agora, vamos para penalidades, né, vamos para penalidades, mais um, é, um jogo na final aí, dos times favoritos, é, decidindo nos pênaltis, né, então, a gente só tem que agradecer a todos vocês, que nos acompanham aí, São Mais Gregel, Bola Garo, o pessoal torcendo pelo Gato, torcendo também pelo Picuí, é, então, pessoal, e tem muitos professores de português também, viu, Hélio, aqui é cada professor que der redação aqui, colocando muito assento, não bota assento, tem mais torcedor, tem mais professor aqui do que torcedor, eita, São José ganhou, de 6 anos, São José ganhou, tá bom, então, abraço, Hélio, Hélio está com a gente aí, mais uma vez aí, a decisão nos pênaltis de Hélio Medeiros, valeu, Ivaninho, dá um alô para Eduardo Dantas, tá curtindo aqui a transmissão da 3 News, do Web Rádio, no Seridosão, 2018, tá ali no centro de quadra, tá voltando as equipes, para começar a decisão por pênaltis, tá vendo aí o jogador da arbitragem, no centro da quadra, são três pênaltis para cada lado, heróico, se Picuí passar, é heróico, alô super, o Galo, começou bem, mas, pode ser eliminado, Picuí foi buscar, agora, José, o que? Francisco Mateus, bota o Guinho, vai bater primeiro, José Falimão, vamos Picuí, o Galo vai voar, nos pênaltis, esse, Emílio Oliveira, vai Picuí, aquela última corrente, vamos ouvir os jogadores, vão começar a bater as penalidades máximas, três para cada lado, depois alternadas, vai para a bola, é dramático o jogo, quem vai jogar sexta-feira, quem vai pegar, São José, Picuí é o Galo, o Galo fez 2x0, o Picuí foi buscar, vai lá para a bola, quem vai começar batendo, pelo jeito, me parece, me parece, ali que é o Galo, o Henrique, está ali conversando, o capitão, está conversando, com os jogadores, muita demora, o Helio, começa aqui, começa o Max, tem um torcedor aqui falando, se o Galo perder, vai uma praga de Toscano, viu, rapaz, eu acho que não, o Toscano não é desse, nem da índole dele não, o Toscano não tem dessa não, agora que a galera botou, botou uma figa danada, botou, olha a bola, vai começar o jogo, vai começar batendo, quem começa, está lá os goleiros, está Ghegel, está Coca, pelo jeito que começa batendo, é o Coca, o Coca é quem começa batendo, vai Coca para a bola, vai ser autorizado, perda direita, ele bate, ele pega bem na bola, começa a Picuí, o goleiro de Picuí, o Coca, vai para a bola, vai ser autorizado, está lá no sítio do Ghegel, vai Coca, bateu, lá dentro é gol, de Picuí, Picuí agora tem um, o Galo tem zero, senta aí meu amigo, vai para a bola lá, Dedezinho, arruma todo o carinho, é o Galo, olha o Dedezinho, ele contra a Coca, vai ser autorizado, autorizou, perna direita, Dedezinho bateu, no centro do gol, e marcou, tudo igual, tudo igual, um a um, quem chega aí, a decisão está afunilando, a gente, o zagueirão Max, ele contra Ghegel, Ghegel no centro do gol, Max, toma distância, vai, tomando bastante distância, autorizado, perna direita, vai para a bola, puxou, bateu, lá dentro, é gol, gol de Picuí, Picuí tem dois, Simar, ajeita a bola para o Galo, tenta o empate, Coca no centro do gol, Juiz falou alguma coisa com ele, autorizado, não tomou muita distância, vai Simar, bateu, é gol, bola do lado, do goleiro do outro, é gol do Galo, agora, é o terceiro, é o último, Manuel, é o Manuca, o Manuel vai para a bola, vai ser autorizado, vai ser autorizado, perna direita, bateu, é gol de Picuí, agora é o seguinte, vai ao Simar, autor dos dois gols, ou melhor, o Richardson, autor dos dois gols do Galo, se perder acaba, se fizer empate, se fizer segue, dos alternados, se perder o Galo, vai embora, se fizer continua, a decisão no pé do Richard, tomou bastante distância, correu, bateu, é gol, do Galo, Richardson, tudo igual, 3x3, agora a galera é alternada, é 1x1, vai Júnior, vai levando o Picuí, Picuí acredita, o Júnior bateu, é autorizado, perna esquerda, aí de contra a Guegué, bateu para fora, jogou para fora, o Júnior, mas bateu muito mal, bateu de tornozelo, Júnior, agora é o seguinte, se o Pelin não fizer, acaba, fizer o Galo, o Galo se classifica, autorizado, corre, e é gol, é gol, é gol do Galo, está nas quartas de final, está classificado, Galo, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar na próxima quinta-feira, vou pegar o técnico aqui de Carnaúba, segue, nosso amigo aqui, é o técnico de Carnaúba aqui, é boa noite, Rádio 3 Rios, é muito sacrifício aí, o técnico aí foi para cima, empatou e foi para os centros, mas graças a Deus vocês aí, mostraram bom futebol, estão classificados, né, boa noite. Boa noite, a gente sabe que tem o tempo a desejar, né, construímos o placar no começo da partida, né, um pouquinho um pouco desmobrado, né, sem a vibração, para uma equipe que quer ser campeão, uma equipe que sonha alguma coisa mais alta, a gente tem que ter um pouco mais de atitudes, né, os caras entraram com pensamento lá em cima, achando que o jogo seria fácil, se não, o jogo é resolvido dentro de quadra, pô, né, é 5 contra 5. E você vê como o Bradesco, o Banesco, o Diacaré, também é um dos favoritos aí, ó, aí nos pênis aí saiu, né? Isso aí, a gente não pode bobear, o equipe quer ser campeão, o equipe quer lutar, quer ir mais na frente, a gente tem que estar focado, jogar jogo, quer respeitar a equipe dos caras, né, mas é isso aí, a gente conseguiu, né, vamos vestiar agora com essa rapaziada, tentar dar uma chacoalhada e o jogo que vem, a gente dá uma melhorada. Um momento, a gente tá aqui com os telespectadores aqui assistindo, os ouvintes, é, só que hoje você desfalcou, a Três Rios, e também os ouvintes aqui, rapaz, Toscano Neto, o que é que houve? Parece que não tinha uma vaga pra ele vir? Não, Toscano, ele foi lá em casa, hoje pela tarde, eu falei pra ele que, que tinha vaga sim, entendeu? Só que eu fiquei de confirmar ele, me esqueci, e de última hora, três jogadores não pôde vir, aí é que ficou a mesma vaga, mas, ele sabe, ele sabe que com nós não tem gancho com ele não, quando ele quiser vir, a gente arruma uma vaga. O seu, o seu esclarecimento aí, por você, é, não ter vindo, né? Mas aí estamos aqui amanhã, é, ao vivo, mais uma vez aqui na Três Rios Web Rádio, Hélio já foi, Hélio? Hélio já foi? Hélio já foi? Cadê Hélio? Medeiros? Já, então pronto, então eu quero agradecer a todos que nos acompanham pela Três Rios, é, o time de Picuí também eu ia pegar, mas já foi aí, então amanhã, se Deus quiser, se Deus nos permitir, aqui diretamente, aqui do Medeirão, para mais uma transmissão, do Cílio do Ozão 2018. Ivanildo Dantas, Rádio Três Rios, a Rádio da Cidade, e boa noite a todos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.